Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Hoje nós celebramos a festa da apresentação de Jesus. Jesus é uma criança, está com 40 dias de nascido e os seus pais o levam ao Templo de Jerusalém para ser apresentado a Deus. A apresentação é, na verdade, uma entrega, uma consagração, porque se a lei prescrevia que todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, a consagração, na verdade, quer dizer uma entrega, uma pertença. Eu estou entregando aquilo que Deus me deu, para que Deus mesmo marque, para que Deus mesmo possa ungir, para dizer, é propriedade do Senhor, pertence ao Senhor. Nossos pais também nos apresentaram ao Senhor. A maioria de nós éramos ainda crianças quando fomos batizados. E no batismo houve uma verdadeira consagração, uma verdadeira entrega. Ainda que nossos pais, os padrinhos, não tenham prestado toda atenção na riqueza dos significados, e nós também hoje, muitas vezes, não prestamos atenção e não permitimos que cresça aquilo que o batismo realiza em nossa vida. Por isso, hoje é dia de nos apresentarmos a Deus. E a melhor forma de nos apresentarmos a Ele é assumirmos a nossa consagração, assumirmos a nossa entrega, assumirmos o nosso batismo. O batismo não somente nos lavou da marca do pecado original, nos conferiu o dom do Espírito, quando o Espírito fez morada em nós, mas o batismo também nos ungiu, porque é um são com o óleo dos catecúminos que cada padre, eu como sacerdote, faço no peito de cada criança e faço com muito amor, dizendo, é do Senhor. Está marcado para ser de Deus. Como seria bom se nós olhássemos com o olhar da fé, essa marca indelével, eterna, de Deus que está em nós. E essa marca que está em nós, ela precisa frutificar, produzir frutos. Como eu posso assumir a minha consagração a Deus? Primeiro, tomando consciência, eu sou consagrado, eu pertenço a Deus. Depois, vivendo no mundo como um consagrado, sabendo que eu preciso fazer a diferença e ser diferente. Porque uma vez que eu fui escolhido, uma vez que eu fui apresentado para ser de Deus, eu preciso viver como uma pessoa de Deus. Preciso viver como filho. Você precisa viver como uma filha de Deus no mundo em que nós estamos. Nós precisamos realmente fazer com que essa unção não seja somente uma marca do passado, mas seja de fato a graça presente e atuante em nossa vida todos os dias em tudo aquilo que fazemos e realizamos. Hoje, nós assumimos diante do Senhor que pertencemos a Ele, que somos propriedade do Senhor, o nosso Deus. E queremos levar a vida em Seu nome e em tudo aquilo que fazermos ou realizarmos, queremos levar o nome do Senhor. E assim queremos consagrar nossas crianças, nossos filhos, Nós queremos cada dia encaminhar os nossos para que sejam de Deus e assumam a graça de Deus a cada dia na vida. Que Deus abençoe você.